Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Não quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Não quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Aleluia 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 Pode entrar, a casa é sua Este é o teu lar, virei sua E aqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Aleluia! 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 A porta está aberta, a porta está aberta Aleluia! 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 Tu és delito, este é o teu lar Pode entrar, a casa é sua Este é o teu lar, virei sua E aqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Pode entrar, a casa é sua Este é o teu lar, virei sua E aqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Eu não quero mais viver sem ti E aqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti E aqui pra frente é assim Eu não quero mais ver sem ti Eu não quero mais viver sem ti Ele faz demorada Sou a sua casa Onde é estar? Eu sou a sua amiga, eu sou o meu lar Vem fazer demorada Sou a sua casa Onde é estar? Eu sou a sua vida, eu sou o meu lar Pode entrar, a carne é sua Esse é o teu lar E esse é o teu lar Pode entrar, a carne é sua Esse é o teu lar E esse é o meu lar E esse é o meu lar E aqui na frente é O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aleluia! 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 Vai te ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aleluia! 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 Vai te ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aleluia! 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 Você que é apenas essa Eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo. Eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo, eu vou cantar de novo. Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez a ti. Aleluia! 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 Aleluia!